O presidente da República expressa sua satisfação com o anúncio da decisão do Comitê de Política Monetária no sentido de cortar em 0,75 pontos percentuais a taxa básica de juros da economia, a chamada Selic. A decisão do Banco Central, que delibera de forma independente e com base em elementos exclusivamente técnicos, respalda a convicção do presidente Michel Temer no sentido de que estão dados os elementos para uma retomada do crescimento econômico e da criação de novos empregos ao longo do ano. A divulgação, hoje mais cedo, da taxa de inflação de 2016 em 6,29% anuais é um dado extremamente positivo que terá sido levado em conta para a redução da Selic. Apenas para efeito de registro, em dezembro de 2015, a taxa de inflação estava acima de dois dígitos em 10,67% ao ano. Todos os dados disponíveis indicam que nos próximos meses a inflação seguirá em queda. Com isso, o rendimento do trabalhador se vê protegido do efeito terrível da inflação e abre-se espaço para que a taxa de juros seja gradualmente reduzida, de modo responsável, consistente e sustentável. Um dos primeiros exemplos dessa tendência é o anúncio feito pelo Banco do Brasil, na tarde de hoje, de que está reduzindo suas taxas de juros. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.